Fala meus! Tô vendo se eu não vou errar aqui, pô. Ele se empolgou. Eu vou ter por colocação que tem um ferro em cima e tal negócio. Exatamente. Tem que levar ferro. O ferro será ferido. Meus putas! Aqui tá falando pra vocês, é o SMzinho. Bem-vindos a mais uma segunda-feira do canal WSHOP TV Brasil. Estou com o meu querido, maravilhoso Fábio Coguro, Johnny Zu e Voyer Rossi. Pode falar bem. Uau! Eu prometo que estou tentando consertar aqui, nessa outra semana que a gente está. Dois semanas já. Algo me diz que vão ser três semanas. Algo me diz que na terceira também vai dar ruim. É, cara. Você não contratou o Newton Rico? É, cara. Lobo Guarado veio aqui em casa. Aí eu vou tentar ver agora. Vou observar os meninos jogando. O Guarado é foda, cara. Cadê Johnny? Ele tá por aí, né, velho? Tô aqui, tô aqui em silêncio, observando a alegria que está aqui. Porque assim, hoje é da semana passada, que é hoje, entendeu? Aí assim, a gente tá alegre que a gente fez uma casual muito boa semana passada. como é que é hoje, entendeu? Que atemporal. Então assim, eu tô alegre, tô aqui empolgado, tô aqui focado no objetivo de conquistar os três pontos e avançar por meio. Johnny, só existe tempo para quem vê data e hora. Olha aí. Exatamente. Caraca, você só fica doente. Você só fica doente se você for o médico. Ao médico. É, se você descobrir algum sintoma suspeito, é doença sua, mas fora isso... É... Se você... Se você sacou, não se descobri, né, Bim? Pois é, né, Bim? Por exemplo, tá com aquela... aquela gripe lá, que deixa ficar bom mago. A gripe é de 18kg. Essa gripe é essa, mas para mim não é de graça, Bim, de tratar com um coquetelzinho, da mesma maneira que é de graça você acompanhar os conteúdos da Ubisoft TV, na Clube do TV e na Samsung Plus. Totalmente gratuito, assim como o coquetelzinho. Ei, que conversa é essa, rapaz? Meu Deus é mais, tá repreendido, tá repreendido, para com isso. Pelo amor de Deus, ele vai longe. Pelo amor de Deus, velho. Alguém tem que parar o Vitor, Bim. Alguém tem que parar o Vitor, Bim. Editor, corta. O editor tem que parar aí. Coloca aí. Coloca aí. E aí, amigo, como é que cê tá? É seu vídeo. É, muda essa aula de ela aí, velho. Eu vou botar uma foto. TV, conteúdo gratuitos aqui na Ubisoft. Eu vou botar uma foto aqui. 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Corta aí. Corta aí. Corta aí. Corta aí. Corta aí. Pera aí, velho. Corta aí. Corta aí. Lembrando que é totalmente gratuito a PlutuTV, meus amigos, para você acompanhar os conteúdos de Ubisoft e TV. O que você não viu, o que você pode ver e o que você uma vez perdeu e não sabia que existia. É verdade, né? E na Samsung Plus também. E na TV, na Samsung. É isso aí, cara. É isso aí. Estamos só aparecendo. O Fábio começa fazendo um sobrado no quintal da mãe. Assim como 90% da população brasileira. Eu não fiz, pois eu não tenho mãe. Cara, eu tô rindo, né? Porque eu tô fazendo um sobrado mesmo aqui, pra poder fazer mistura aqui no quintal da minha mãe. Irmão, é o jeito mais fácil, é o jeito mais fácil de fazer casa. É fazer no quintal do pai e da mãe. Aí tu fala que tá morando sozinho. É porque o pai e a mãe comprou mais barato a casa, né? Na época dele era 10 mil o terreno, na época da gente é quem doida. É melhor que era, velho. 10 mil a casa completa, pô. Aí hoje que dá um milhão, qualquer kitnet, qualquer lugar, quer julgar a gente. Não, vou ficar no terreno mesmo. Pai, é família, né? É família. Pode aqui morar perto de pai, de mãe mesmo, quintal. A casa vai ser minha um dia, Rossi. Então é isso aí, velho. Pinho tá só esperando a herança. Que é isso, Pinho. Não, para com isso, pô. Para com isso. Claro que não, né, velho. Tô falando que eu tô investindo num futuro que é meu, né? Não, mas pô, tá investindo na... Os pais é foda, Pinho. Isso é frio. Ei, ei. Ô, editor. Cota esse cara, velho. Só fala merda. Isso aí é cena de novela, pô. Caraca, isso aí é novela de Manuel Carlos. Pinho. Só para mulheres. Caraca, moleque. O foda é que eu morei muito tempo no mesmo quintal da minha mãe. Cômodo de sua mãe, né? No mesmo quintal da mãe. No mesmo cômodo. Eu era quarta, né? E aí eu queria... TDR, discutir relacionamento. Minha mãe se metia. Eu falava, pô, mãe, calma aí. Não faz isso, não. Aí é foda. Tu colocou a mulher na casa da mãe e foi... Na pandemia eu tive que voltar, mano. Foi foda, pô, merda. Ei, que sensação boa. Olha que reunião de família maravilhosa. Nossa, tu já tinha, tu já... Tu casas com quantos anos, hein, Rossi? Tu fez menino com 20, não foi? Caso ou quase? Não, não, não. Mas é que tá. Eu não sou casado com a mãe do meu filho, não. Eu namorei com a mãe do meu filho. Você é casado com outra mulher, então? Sou casado com outro cara, na verdade. É o Kleber. A gente tá... Vai se arrumar, Rossi. Vai se arrumar, Rossi. Vai se arrumar, Rossi. É esse drone aqui, hein? Ó, o cara aqui! O cara aqui, ó. De escudo! Tem um bichiminh aqui, tem um bichiminh. De escudo! Fabo! O cara tá de escudo, Vitor. Deixa eu falar na moral, pô. Essa parte vai cortar pra você. Eu falei ser idiota demais. Eu sou casado com um cara... Xixe aí! Fala dentro de você, Vitor. Eita, é ele! Aí, pega ele, pega ele! Caraca, vai! Mata esse desgraçado, mano. Que escudo de... Ah, otário! Correu! Mano, que tal da mãe? Ei, peraí, pô. Eita! Blondo e Joia foi o cara que matou os caras, não foi... F***! Ele tá muito... É... A gente tem Johnny! A gente tem Johnny! We have Johnny Curgutus! Johnny Curgutus! Wow! Essa é a perseverança de Marcos Rossi. Observe como a voz dele, o sentimento é exposto. É uma ferida aberta. Marcos Rossi, ele é um cara que procria e procura outra pessoa para procriar. Ele não para em lugar só. Observem... Observem que ele tirou de tempo e ele namora um cara. O ser humano tá aqui pra espalhar código genético, Johnny. É... Falar um negócio aqui, mas é melhor não. Eu sei o que você ia falar. Tomara. Eu sei exatamente o que você ia falar, mas é melhor não falar não. Tomara. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Cês tão querendo espalhar ele. É Binho! Binho novo. Binho novo. Estão espalhando, Binho. Já estão espalhando. Já espalharam. Binho novo. Binho novo. Binho novo. Foi isso aí, rapaz. Foi isso aí, rapaz. Tá o Vitor jogando no dia de sábado. E aí, Vitor, como é que tá? O outro jogo lá tá legal. Tá legal os jogos. Eita pérola! Ele vai vir, ele vai vir. Olha pra mim, olha pra mim. Boa, 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 boa. É o bebê. Boa, boa, boa. Boa. O cara tá onde? O cara tá onde? Vai dar bolas ali. Matou aí o Vitor com uma bala só. Mas eu matei um cara ainda. O Rossi não tá ouvindo, mas os caras do nosso time tá falando pra p***. Eu matei um cara ainda, Binho. Matou. Rapaz, aí o Predo demorou demais. O Predo demorou demais. Tem uma ligação. Entenderam. Tá todo mundo no chancionamento, Johnny. Os caras se comunica, né? Aquele velho vídeo, aquele velho abraço, né, mano? Ué, esse cara de escudo aí é nojento. Ele matou o cara, velho. O cara ainda deu umas munhacadas boas, velho. Foi, velho. Rapaz! O Johnny é muito bom, né? O Johnny é muito bom, né? Caraca, sabe? Se esquecer a motivação, ele não tinha tudo, não. Não? Não, porra. Não sabe para ver o amigo CMC. Eu comprei o meu amigo CMC. É muito bom. Esse é o Johnny. Toma! Matou o BreakFest. Johnny matou o café da manhã. Johnny acabou o café da manhã. Ué, Johnny, Zu. Ué, Johnny, Zu. Ué, Johnny, Zu. Tem cinco? Cinco minutos. Cinco não. Ele tá esperando o Sexto. É o Sexto. Não, o Verão Sexto não. Brincadeiro. O carrinho, o carrinho. Me viu. Que delícia o Verão. Vai, 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 vai. Não, reforça aqui, reforça aqui, reforça aqui. Não, cara. Reforça aqui, reforça aqui. Aí mesmo, Johnny. Pode reforçar, pode reforçar. Pode reforçar, pode reforçar. Molde onde, Johnny? Molde, 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 molde. Nas portas, nas portas, nas portas. Onde tiver entrada aí você mede. Lá ele. Calma. Que isso, menino? Desculpa. Aqui, 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 aqui. Não, vou ficar... Se acabe, meu parceiro. Ei! Caralho, o Pedro quebrou o negócio. Eu pensei que ele tava fazendo a play de terror. Eu fiquei nervoso. Eu vou ficar aqui em cima. Vou ficar aqui em cima, viu, meus amores? Vou ficar aqui em cima, viu? Ok. Fica aí, fica aí. Maravilha, aproveitei que você chegou aqui. Você sabia que para consumir os conteúdos de Ubisoft é totalmente gratuito? Porque a Ubisoft TV está totalmente gratuitamente na Pluto TV e nas TVs da Samsung Plus. O meu amigo me matou, cara. Desculpa aí. É isso aí, cara. É totalmente gratuito. Você está depois. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É impressão minha ou o pessoal tá hostilizando aqui? Eu tô com medo. Eu falei aqui. Não, eu achei a gente lá em cima. Então cuidado, cuidado. Ei, Blonde. Pensei que tinha amiga aqui. Matou aí. Olha, um rapaz ali foi embora. Olha, cuidado aqui. Tem um cara em cima. Tem um cara em cima. Tem um cara em cima. Aqui é o Blitz. É o Blitz? Blitzcrank. Ih, ficou chateado. É, Blitzcrank. Ficou chateado. Blitzcrank, né? Sério aí, Vitor. Sério aí, Vitor. Sério aí, Vitor. Calma, calma. Você foi pra cima da bomba, meu príncipe. Ô, Johnny, aqui é videogame, tá? Cê vai tomar de novo. Cê vai tomar é tiro. Cê vai tomar é tiro. Vitor, tem mais ninguém aí não, meu amor. Tem não? Não. Ele é cauteloso. Os caras tão em cima. Vamos fazer vertical, vamos fazer vertical. Calma. Fecha a janela, Vitor. Vai, vai, vai. Isso. Calma. Cuidado. Cuidado. Perfeito. Meu Deus. Fica aí nessa sala. Fica aí nessa sala. E o cara pode querer furar essa parede aí. Que tá atrás de você. Esquerda. Essa parede aí. Não, ele não fura não. Porque ele não tem essa ferramenta. Ele tem... Uma... Uma tá aberta. As outras duas... Vitor. Não dá cara não. Não, vou fazer uma ligação. Vou jogar meu telefone aqui. Postas, costas. Sai daí. Sai daí. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Cuidado, cuidado. Cuidado. Pegou o quê? Pegou pela janela, pegou pela janela. Pegou pela janela. Que janela, Johnny? Ele pegou o maçarico, véi. Ele... Isso, isso, isso. Pegou o maçarico. Que que ninguém me falou que tinha um maçarico? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Fábio e Vitor. Eu tô achando que é a hora da frente do terror, Johnny. Que é pra... Dá aquela... É, agora... Não, a gente vai entrar com tudo. Ou a gente ganha ou a gente morre. É, ó. Se liga. Vem, Vitor. Vitor, vem aqui comigo. Ó, se liga. A gente vai entrar aqui. Se não tiver ninguém na principal... Fábio, você vai estourar o negócio aqui, ó. Vem. Chega aqui, Vinho. Tô contigo, tô contigo. Cuidado. Estoura aqui, por favor. Ok. Vitor, cobre o Fábio. Vitor, vai entrar eu, você e o Vinho. De vez. Sem pena. Entra. Calma, calma, calma. Agora não, agora não. Entra. Já entrei, já entrei, já entrei. Johnny. O Johnny entrou na minha mira ainda. Boa de foja com uma granada, véi. O Johnny entrou na minha mira, véi. O Johnny entrou na minha mira, véi. O Johnny entrou na minha mira, véi. É isso aí, culpa minha. O Johnny entrou na minha mira, pô. Foi sem querer. Só pra entender uma coisa aqui. O Johnny morreu também ou só foi eu? Só foi tu, viu. Eu falei, espera aí. Depois que eu tenha pulado, eu já ouvi essa mensagem, Vitor. Viu, mas não chegou no Zap não, né? Não, não chegou não. Ficou só um tracinho. Quando chegou os dois tracinhos, eu tava morto. A playbosta é da desgraça, véi. Ei, ei. Plantei, plantei, plantei. Plantei e morri, mas tô bem. Plantei, tá plantado. Então, o que que a gente ia fazer? Se a gente não tivesse, se a gente não tivesse se matado ali, o que que eu ia fazer? A ideia... Que bicho filha da p***, véi. É. Não, já chegou. Meu irmão, véi. Tem uma câmera lá na bomba lá. Vou fazer a mesma play dessa vez não, mas eu tô procurando aí, se for doideiro nós temos atrás. Lá aí, da peste. Que isso, menino. Por baixo, por baixo. Cuidado que aqui tem... Os caras podem pegar esperto aqui no bingo. Soinho. Vou fazendo vinhetas aqui, tá, galera? Fábio Rocha... Ai! Tem um... Rapaz, velho, o cara tava no jardim vertical, filho da peste, velho. Que bicho pilantra, meu irmão. Não, 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 não. Isso aí não sai no pramigo, não. Você quer jogar sabão pra mim? E bomba. Porque você gosta, você não precisa arriscar tanto. Binho, se você... Ó, popoca ali, popoca ali, vai pro pé. Cuidado com o pé, tá? Chega bem no cantinho da parede aqui, popoca. Pode abrir. Cuidado, cuidado. Esse é o Flávio Kog. Ele vai com cuidado. Ele avança. Ele é o Binho. E sai daí, meu amor, viu? Abre e corre. Você não... Você pode ativar de longe. Você pode ativar de longe. Você pode ativar de longe. Agora corre pra cima do campeão. Eita. Me vira pelo scanner. Que scanner, velho. É, tem um scanner bem aqui, velho. O cara tá ali, só observando no escudo aí, pingando. Ei, ei, ei. Deveu um tirinho ali, viu? Machucou. O rapaz de escudo, ele tá ali só, repórter de guerra. Ninguém mata. Ele observa. Ele diz onde é que tá a sua. Ele conta o documentário. Lindo, os caras me viram aqui, velho. Eu não consigo ver se esse... Ai, meu Deus. Derruba esse scanner aí, velho. Derrubaram o Pedra. Vim, o cara tá aqui comigo, viu? Esquerda ou direita? Esquerda. Eita. Jogou uma pelota em tudo. Mio, pra proteger o problema aqui, ó. Eu vi. Mio, é contigo, tá? O cara vai ter um de pistoleiro. O cara atravessou, ele tá indo pra você. Ele tá indo pra você. Esquerda, 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 esquerda. Fábio, Fábio, esquerda, esquerda. Ele tá aí. Fábão! Boa, bom! Boa, bom! Boa, bom! Bebe! Boa, bom! Flexo de um ninja! Vagabundo! Você é o totalmente ninja nipônico! Beleza. Me chamou de ninja pirata, né? O século filho da dinastia Wario. É. E o vídeo, ele vai ficando por aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Ubisoft TV Brasil. É isso aí. Eu só queria perguntar uma coisa aqui. Gravou? Gravou. 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 Aí é bom. Tem amigo. Ninguém tem amigo então. Gravou. Gravou. Bechou. Não importa, não importa o tamanho da equipe. Sempre vai ter um OBS gravando. É sério isso, cara? É sério. É sério! Legenda Adriana Zanotto